Meus amigos do canal, seja bem-vindo em mais um vídeo. Olha nós aqui, tá frio, hein? Nós estamos indo para fazer mais um vídeo para você. Já quero aproveitar e mandar um abraço para nosso amigo, nosso amigo das Mutanga. É isso aí, nosso amigo Campos Sales do canal Plantão Policial. Um abraço, meu querido, estamos juntos aí. E agora nós estamos indo pegar o carro ali, né? Espero que não seja como da outra vez, que demoramos a besta para pegar um transporte. E vamos fazer pesquisas, algumas pesquisas de preços de carros e motos ali no grande feirão de Caruaru. Lembrando que nós estamos saindo daqui de Altinho. Vamos lá? É para fazer muita muganga, tem que acordar cedo no frio. Bora lá? Olha aí, meus amigos, estamos aqui, ó. Depois de 40 minutos, conseguimos pegar o transporte. O transporte aqui é coletivo. E vamos lá. Aqui isso é aventura mesmo. Você pode até estar se perguntando. Por que é que ele está filmando? Por que é que ele está... É porque aqui o canal é diferenciado. É aventura. A gente filma do começo ao fim. E já quero mandar um abraço aí para o nosso amigo aí, inscrito do canal. Ari, é o homem da carne de bode. Um abraço, meu querido. E nos acompanha aí. Daqui a pouco nós estaremos chegando lá no grande feirão de Caruaru. Valeu? Meus amigos, chegamos aqui, né? No grande feirão de Caruaru. Foi muito difícil pegar o transporte, né? E olha aí como é que está o movimento aí. Tem muita gente, como sempre, né? Sempre tem. Dando um giro aí para vocês verem aí, ó. Ali, ó. É onde acontece. E aqui é a parte de fora. Vocês estão vendo. E vamos aí adentrar e fazer algumas tomadazinhas de vídeo aí para vocês. Acompanha nós aí. Beleza? Olha, meus amigos. Como vocês estão vendo, já adentramos aqui. Está movimentado aqui dentro também. Como sempre. E a gente já quer já convidar convidar você que não vai inscrito no canal, precisa se inscrever no nosso canal. Estão dando aquela testada bacana aqui. E vamos começar por essa moto aqui, ó. Já vamos começar por essa moto aqui. Essa cara de gato. Ano 2009. Uma relíquia. Agora, essa moto aqui, ela foi rodada muito pouco. Para você ver que é uma 2009. Essa moto foi rodada 29 mil quilômetros. Essa moto foi de uma mulher. Está toda quitada, todo dia. É uma CG Titan 150. Rodou 29 mil quilômetros. Praticamente, estava parada essa moto, né? Para rodar só isso. E o preço dela... O preço dela é 6 e 200. Olha aí, ó. É relíquia. Moto 10 2009. Pronta para transferir. Tem essa CG Titan aqui. 2003 aqui, ó. Também. Botinha também arrumadinha aí, ó. Daqui a pouco, nós vamos para as 150. Os seguidores aí estão pedindo muito que eu faça os vídeos de 150 e nós vamos procurar aí as 150 aí. Olha, olha, essa Titanzinha é 3 e 800. Cabe o que tiver. Quanto é ela? 50 real. Ela nunca foi dromada assim que nem nós dromos. Tem essa CB300 aqui, meus amigos. 2010. Documento recibo atrasada. CB300. Rodinha de liga leve. Motorzinho está enxuto. O cana ainda é original. O preço dessa moto 4 e 200. Beleza? Mais uma moto aí para vocês. Tem essa Twist aqui na feira 2018. Essa Twist aqui, ó. freiozinho a disco com o traseiro na frente também. É a Twist 250. Toda novinha. Olha aí, ó. 2018. 2018. 19 aí. É 19. 2018 mudou de 2019, né? Primeira. Na medida. É 20 do colega meu, aí. Olha aí, ó. O preço dessa moto 15 mil. 19, 19. Nova, nova, nova. Tá bom mesmo? Tu tem algum contato não? É só ele. Só com ele, né? É ele, é ele. E essa vizinha, quanto é? Vizinha é... 9,5 mil. Vizinha 125. 9,5 mil. Vizinha também está extra, viu? Vizinha também está extra, viu? Tu tem algum contato? Isso eu tenho. Isso aí. 9,4. 9,4. 9,9. 9,9. 27,10. 27,10. Falar com? Van Dilso. Van Dilso. Beleza, Van Dilso. Obrigado pela atenção, viu, Van Dilso? Na hora mesmo. Olha aí, ó. Top de linha mesmo. Só entrar em contato aí. 2017. Ano da moto 2017. Entra em contato aí e negocia. E você tem essa ou tem mais moto? Não, eu estou com essa agora. Mas está sempre negociando com moto, né? Essa do colega meu. O que eu falei dessa aí também? Pronto. Tem essa aqui do colega dele também, ó. 160. Olha aqui, ó. Vocês... Vocês têm procurado aí, têm pedido aí para fazer vídeo aí de moto 160. E aqui está uma. É Start. CG Start 160. Bem novinha mesmo. Ano 2020. Top de linha, olha lá. Ainda está na garantia. Pneuzinho assim, ó. Rotinha está bem novinha. Vocês que pediram aí, né? A gente... Você pede aí e a gente faz. O vídeo aqui. A gente se compromete a fazer os vídeos. Atender aí os pedidos de vocês aí. É só se inscrever. E deixar algumas sugestões aí de vídeo para a gente. A gente está... Estaremos fazendo para você. E vai ter mais novidade aí no canal para vocês. Vai ter novidade bacana aí no canal. Nós não vamos só estar gravando... Moto e carro. Mas sim nós vamos estar... Visitando outros estilos de feira. Como feira de gado. Feira de galinha. Vamos aqui fazer um passeio aqui na nossa região de Pernambuco aqui. Visitando as feiras aqui. Aguarda aí que vai ter muita coisa boa para você. Quanto preço dessa moto, amigo? Quanto? 10,800. 10,800 essa aqui, meu irmão. Aí, está vendo? 10,800. Novinha, novinha. Qualquer coisa, você só vai entrar em contato no número que o rapaz passou. E vai... 10,800. Olha, meus amigos. Tem mais um pedido aí que os inscritos têm pedido aí. Para gravar motos. 150, 160. E aqui nós estamos com uma 160. Uma Brose 160. Ano 2017. Motozinha particular. Muito boa. Freia disco. Na frente. Também freia disco para trás. Olha aí. Você que está nesse vídeo pesquisando. Aí está uma Brose 160. E vamos estar perguntando aqui ao dono. Qual o preço dessa Brose? Quanto a Brose, amigo? 12,200. 12,200 essa Brose. 2017, 16,000 rodados. 16,000 rodados. Olha aí. Particular. Motorzinho está top. Tu tem algum contato? Não tenho. Diz aí. 9101. 9101. 5564. 5564. DDD 81, não é isso? É. Beleza. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela atenção, viu? Da hora, cara. Valeu. Olha aí. Top, top mesmo. Pronto, meus amigos. Para não ficar um vídeo longo, é com essas imagens. Né? Desta feira. Logo mais adiante está ali a cidade. Caruaru, Monte Bom Jesus. E com essas imagens a gente se despede de você. Muito obrigado. Quero agradecer aqui do fundo do meu coração a cada um que participou, que assistiu até aqui. Você que caiu de paraquedas, que se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado mesmo por estar nos acompanhando. E como eu falei, no decorrer do vídeo, vai ter bastante vídeo. Vídeos diversificados, não só de moto, mas vai ter outros tipos de conteúdo para você. Acompanha as nossas novidades, que vai ser surpresa aqui no nosso canal, ok? Muito obrigado e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.